O sabão limpa, o sabão limpa, o sabão limpa O sabão lava o meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão Vai Jesus pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração Quando mal, faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar É Jesus, velho, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar O sabão limpa, o sabão lava o meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão Vai Jesus pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração Quando mal, faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar É Jesus, velho, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar O sabão limpa, o sabão lava o meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão Vai Jesus pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração O sabão limpa, o sabão limpa O sabão limpa, o sabão limpa O sabão lava o meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão Mas Jesus pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração O sabão limpa, o sabão limpa O sabão lava o meu rostinho, lava meu pezinho, lava minha mão Mas Jesus pra me deixar limpinho E aí Obrigado.